Brasileira é a primeira artista do mundo a pintar o MoMA. Tá sabendo? O Museu de Arte Moderna de Nova York não permitia que suas paredes fossem pintadas por nenhum artista. Mas para a carioca Tadasque, eles abriram uma exceção. A artista plástica passa a integrar o seleto grupo de artistas brasileiros como Ernesto Neto, Lydia Clark, Roberto Burle Marx e Tarsila do Amaral, que expuseram suas artes em um dos principais museus de arte moderna do mundo. A individual Projects Tadasque traz desenhos, esculturas e a obra central, Ave Preta Mística, Mystical Black Bird, um livro de poemas bilíngues e inscrições gráficas. Um dos desenhos que integra a mostra tem mais de 6 metros de altura. As artes são feitas de carvão e pastel seco. Em entrevista, Tadasque explica que move as mãos sobre o papel e qualquer outra superfície de olhos fechados para o desenho sair do controle e para que a linha siga seus rumos. O livro de poema foi apresentado durante a 35ª Bienal de Arte de São Paulo e agora faz parte do acervo do MoMA. A artista relaciona a ave preta mística com a Dinkra Sankofa. Os Dinkras são uma escrita filosófica dos povos Akã situados na região do Gana. O símbolo é representado por um pássaro girando para trás e pode se referir à importância de conhecer o passado para construir o futuro. Mas ele também é encontrado em forma de um coração em diversas construções que Tadasque havia no Rio de Janeiro. As raízes africanas da Sankofa são significativas para a artista, já que a origem negra e indígena de sua mãe são inspiração para a palheta de cores das obras. Tadasque é uma pessoa trans que cresceu em Santíssimo, bairro da Zona Oeste do Rio. Ela tem 30 anos e é formada em Licenciatura em Artes Visuais pela UERJ e possui mestrado em Educação pela UFRJ. Segundo a revista Marie Claire, a artista começou seus primeiros contatos com a arte durante a escola pública e através da Igreja Evangélica. Ela sempre esteve envolvida em projetos comunitários voltados para a aproximação entre a arte e a educação. Project Tadasque é a sua primeira exposição individual em um museu. A instalação é uma colaboração do MoMA com o Estúdio Museum do Harlem e estará em exibição até o dia 14 de outubro. Fique de olho nas redes sociais e no site do Globo para essa e outras notícias.